Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e hoje é dia de mais um review pra vocês. E como a gente tá chegando aí o dia das crianças, estamos a uma semana do dia, então a gente escolheu um jogo que os pequenos também podem jogar. A gente escolheu um jogo que tem um personagem que marcou a infância da maioria aí que tá assistindo a gente. Então, fica com a gente e descubra qual é o jogo. E o jogo de hoje é o Pequeno Príncipe Faça um Planeta. Na verdade ele mora num asteroide, mas o jogo é um planeta, é um planeta. Ah, ele tá construindo uma casa maior, dá licença, ele pode querer agora ter um planeta, chamar novas pessoas pra morar com ele. E esse jogo foi lançado em 2013, mas foi trazido pro Brasil só em 2018 pela Meeple BR. Ele é dos mesmos criadores de Conan e Seven Wonders. Nas mecânicas dele a gente tem Tile Placement, que é o posicionamento de peças, seleção de peças e coleta de conjuntos. O jogo é pra dois a cinco jogadores, e nele cada jogador terá que construir o seu planeta, escolhendo as peças que achar mais interessante. O jogo tem uma duração média de 25 minutos. Ele é uma ótima porta de entrada pra quem tem filhos pequenos, pois ele contém várias figuras e é muito fácil de aprender a jogar. O jogo é muito simples. Começa o jogador mais novo, então todas as peças que formam o planeta, elas ficam dispostas em quatro pilhas. Ele vai escolher uma das pilhas, pegar quantidade de peças, de tiles, de acordo com o número de jogadores que estão jogando e revelá-las. Então ele vai escolher uma pra começar a montar o planeta dele. Depois disso, ele vai escolher quem vai ser o próximo jogador a escolher uma peça, e assim sucessivamente até acabar todas as peças. O último fica com a que sobrar. Em seguida, o próximo jogador faz o mesmo procedimento. Pega a quantidade de peças, pega a sua, escolhe o próximo e assim vai. Como a gente falou, o jogo é muito simples. Até não sobrar mais peças nenhumas. E o primeiro jogador é a única coisa que vem alternando na ordem. Fora isso, é sempre a escolha dos jogadores. Não é porque é simples que não tem estratégia. A escolha dos tiles tem que ser feita com muita calma, pois neles contém figuras que fazem diferença na contagem de pontos. Um exemplo dessas figuras é o Baobá, que é uma árvore que se você tiver uma ou duas delas entre os tiles posicionados na mesa, ótimo, você vai fazer muitos pontos. Mas se você pegar um terceiro, você é obrigado a virar todos os tiles que ela está presente, e acaba perdendo os pontos das outras figuras que também estão neles. Além das peças que formam o planeta, ainda tem as peças do cantinho do tabuleiro, que eles são os personagens, as pessoas que vivem naquele planetinha. São eles que vão determinar quais são as figuras do planeta que vão fazer pontos. Inclusive, se você ficou meio assustado com a situação do Baobá, um desses personagens ajuda com isso, porque ele vai justamente te dar pontos pelos terrenos virados. Então a pontuação do jogo é muito variável. Cada partida você pode fazer pontos de uma forma diferente. Quando todos os jogadores estiverem os seus planetas completos, inicia-se então a contagem de pontos. E aí no final, ganha aquele que tiver a maior pontuação. Viu como joga molezinha? Agora então, vamos aos votos! Bom, e agora... Eu não tô fazendo palaca. Bom, e agora pras nossas notas a gente vai fazer um esquema um pouco diferente. Então nesse vídeo aqui, a gente já nos bastidores definimos quais foram as nossas notas pra cada quesito. Então agora a gente vai informar pra vocês quais são os nossos comentários e a nota média do canal. E o primeiro quesito é arte. E a média do canal pra arte foi... Foi. Não, não foi isso não. Foi isso tudo que ele falou. Só se vocês entenderem o número foi quatro. Dá aí, eu dou o número. A nota pra esse quesito do canal foi quatro. As ilustrações são da época do livro. Eles não renovaram, não inovaram, não modernizaram nada. Eles aproveitaram as que já existiam. O tabuleiro, ele é impresso direto na caixa. Isso incomoda um pouco, porque... Dependendo de como você lida com isso, você precisa estar desmontando toda a caixa. Ou se você virar e tiver teio dentro, vai bagunçar. Depois vai ter que arrumar de novo. A gente achou isso um pouco ruim. Com relação à qualidade do jogo, os tiles são excelentes. Eles são rígidos, se encaixam bem. Claro, a figura é simples. Isso, de certo modo, facilita. Mas ele tem um bom encaixo. Não fica tipo o Eye of Sky, que nós comentamos anteriormente. Que, tudo bem, tem um desenho mais complexo. Mas as peças não encaixam de jeito nenhum. Não formam um desenho bacana. Então, pra arte, é isso. E o nosso segundo quesito, a complexidade. Pra complexidade, nossa nota foi dois. Então, ou seja, numa escala de um a seis, ele foi quase a nota mais baixa. O que a gente encontrou? Que, na verdade, o jogo fala que era a partir de oito anos. Mas que uma criança, de repente, já bem espertinha de seis anos, por exemplo, já conseguiria jogar. Se ela vai jogar bem o jogo, desenvolver uma estratégia, é outra história. Mas ela já consegue jogar bem. Não tem necessidade de escrita, de nada. A criança já consegue ir lá, colocar as peças. Ela vai saber escolher, fazer e tudo mais. E, com o passar do tempo, ela vai desenvolvendo. Então, por isso que a gente falou que é um bom jogo porta de entrada pra crianças. Não significa que ele é um jogo que chega a ser completamente besta. Que adultos não se divirtam. Não entendam dessa forma, tá? Mas é um bom jogo porta de entrada. Simples. Fácil de entender. Rapidamente você entende, vocês vão ver no nosso gameplay, que a gente não precisa falar regra praticamente nenhuma. Vocês vão entender assistindo o jogo. Vendo como é que se posiciona. Não tem complexidade de como se encaixa os tiles, porque eles são muito simples. É um círculo, é um planeta. Nosso gameplay vai ser com uma criança, vocês vão ver. E, tranquilo. Então, assim, por isso a gente não achou que tinha necessidade de dar uma nota mais alta do que isso. Como terceiro quesito, a rejogabilidade. Eu brilho perigoso aqui, tá brigando? Tá. Pra rejogabilidade, a nossa nota foi 3. É um jogo, assim, que você consegue jogar algumas vezes, né? Porque em cada partida você consegue fazer uma pontuação diferente, com objetivos diferentes. Só que, assim, esses objetivos às vezes se repetem. Objetivos que eu digo são os tiles das pessoas, elas se repetem algumas vezes, né? Acho que cada uma tem duas. É, nem todas. Tem algumas que só tem uma, mas... É. Não tem uma variedade tão grande também, assim, a ponto de, tipo, Ah, vou jogar várias vezes, que vai ser sempre diferente. Talvez uma criança, né? Que a faixa etária que eles falam é a partir de 8 anos. Talvez uma criança de 8 anos ache muito interessante, né? Um jogo diferente. Pode ser que ela goste muito mais e queira jogar várias vezes. Agora, um adulto, acredito que não vai querer jogar tantas vezes assim. É, e mesmo os tiles com as figurinhas, né? Com os elefotinhos, com as coisas do planeta mesmo, eles também se repetem. Então, tem uma repetição ali de imagens que não faz com que o jogo seja totalmente diferente em cada partida. O quarto quesito, a estratégia. Será que num jogo de criança dá pra ter estratégia? Será? Dá. Pra estratégia, a nota do canal foi 4. O jogo é simples, realmente. Pode ser jogado, de repente, pra uma criança de idade menor do que a recomendada. Se ela prestar atenção, ela vai pegar. Mas ele envolve, sim, certa estratégia. Como nós falamos anteriormente, o jogador que revela as peças é aquele que escolhe o próximo que vai pegar e assim sucessivamente. Então, já dá pra você meio que ir olhando no que alguém tá focando, deixando de focar, o que é mais interessante pra você ou não. Ou seja, não é porque o jogo é simples de ser jogado que ele não envolve uma estratégia por trás. Mas, é claro, ele também envolve um pouquinho de sorte. Porque, quer ou não, você tem que pegar ali na pilha, revelar, você não sabe o que vai aparecer. Às vezes a estratégia que você usa fura, dependendo da quantidade de jogadores, ou etc, ou pela sorte de, enfim, de alguma coisa, de não revelar na hora que você precisa. É, ou o jogador que revelou também era interessante pra ele, ele já pegou e aí acabou sobrando outra coisa pra ti. Outra coisa que mata, por exemplo, é o baobá. São três. Então, muitas vezes você já tá com dois. Deu o azar da peça que sobrou seu terceiro. Você tem que virar todas as peças, você perdeu todas as figuras que estavam comprando. O azar ou a estratégia dos outros jogadores, tá? Também, exatamente. Tem essa questão também, precisa ver. Mas, às vezes, dá de todas as peças que viraram a serem baobá. Porque tem baobá pra caramba nesse jogo. Mas o azar é nesse sentido, de virou tudo baobá. Um vai sobrar pra você. Entendeu? Já mata a estratégia. E só complementando o que o Luiz tá falando, é que assim, como a gente falou, existe a possibilidade de uma criança menor jogar, mas existe aquela coisa entre saber jogar o jogo e jogar bem. Eu acho que tem isso na maioria dos jogos, né? Você pode jogar, mas jogar bem depende do nível de estratégia que você vai aplicar no jogo. Embora o azar e a sorte é um pouco determinante pro jogo. Por isso a nossa nota. E nosso quinto e último quesito, a diversão. E a nossa nota pra diversão foi 3. Essa nos bastidores foi a nota que mais causou polêmica. Foi a nota que cada um deu uma nota mais diferente e tudo mais. No fim, na média ponderada, ficou 3. Por quê? Ok, a gente também tá variando esse jogo pela ótica de um adulto, né? Da faixa recomendada. Não que ele não possa ser um jogo de adulto, gente. Não fica com estigma que ele é um jogo só pra crianças. Ele pode ter sim... Ele pode ser sim um jogo jogado para adultos também. Mas eu não sei, ele não te desafia tanto. Eu acho que os jogos, o importante deles é também eles te desafiarem um pouco. Ele é um jogo que eu até brinquei falando assim. Pode ser usado pra aquele... Tá aquele almoço de família no domingo? E que daí ficou meio sonolento. Eu não sei, eu não quero um jogo tão estratégico assim, tão pesado. Ah, vamos jogar isso daqui rapidinho. Daí, tipo, sua tia jogou uma, não tá mais afim, vai dormir ali no sofá. Daí vem seu primo, joga. Aquela coisa de... Tranquilo. Então assim, ele diverte. Mas não é aquela coisa que, tipo, vai fazer a galera... Uhul! Uhul! Tão se divertindo aqui, né? Tipo, interagindo, fazendo. Ele é um jogo mais ameninho. Então, de repente, ele serve até pra dar aquele esquenta. O clima tá meio ameno. Mas aí, de repente... Ah, começamos a jogar... Dá um... Ah, eu quero jogar alguma outra coisa. Vamos começar a jogar. Vai evoluindo os jogos. De repente, chega no ânimo pra pegar alguma coisa mais pesada, mais estratégica também. Foi viajar, choveu. Ah, mas não tô afim. Tô meio sonolento. Não tô afim de outro jogo. Vamos jogar esse. Daí a galera vai se animando pra você colocar os jogos mais pesados. Outra coisa também que pode animar a mesa é, por exemplo, uma mesa com jogadores um pouco mais competitivos. Essa parte do... Eu vou escolher pra quem que eu vou passar peça, não sei o que lá. Aí dá, porque causa uma intriga. Causa um sangue nos olhos aí. Jogadores com alto nível de estratégia ali, deixa ele mais pesado. E de competição. Então, aí dá pra deixar ele pesado, sim. Verdade. Bom, uma dica pra ter uma dinâmica um pouco diferente é você escolher os personagens que contém a pontuação. Ou você pode escolher primeiro, que aí você já corre atrás dos objetivos. Ou então você primeiro joga o jogo e no final é que você escolhe quais são esses personagens. Dá uma surpresa no final de... E aí vai ganhar pontos. Bom, gente, essas foram as regras. A gente realmente falou todas elas. O jogo é bem simples. Por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber as notificações. Semana que vem tem o nosso gameplay especial Dia das Crianças. Não esquece de deixar seu comentário aí também. Qual jogo você gostaria de ver. Nós estamos fazendo uma lista pra trazer pra vocês. E é muito importante a gente estar recebendo também o feedback pra saber o que a gente tem que melhorar aqui. A gente busca sempre trazer o melhor pra vocês. Muito obrigado. Tio, eu quero Minecraft. Não é Minecraft de board game? Não, mas aqui não é um canal de jogo. Ninguém falou que era só jogo de board game. Tchau. Tchau. Eu aposto que até o fim do vídeo essa bateria vai russar. Errou!